O que a Amélia está fazendo? Veja, ela está dividindo o quarto com uma fita. O que ela está aprontando? Vai ser incrível! Amélia está prestes a construir algo. Emma parece super confusa. Uau! Isso está parecendo sério. Parece uma construção real. Ok, agora se concentre. É só furar e furar. Pronto! O que é isso? Parece que a Amélia construiu a estrutura de uma cama. Vamos lá! Eu tenho um esconderijo incrível! Opa! E aí, tá bom pra você? Oh! Que? Veja, Emma construiu algo também. Ok, terminei. O meu é melhor. Não, não é. Agora, cada uma pode decorar o seu espaço embaixo da cama. Quem será a melhor? Lá, lá, lá! Ei, o que você está fazendo? Para com isso, Emma! Ha, ha, ha! Toma essa! Ah, Emma, isso não é legal! Já chega! Cansem! Amélia se foi! Uau! Quanto tecido! Mas pra quê? Hã? O que é isso? Olha, ela está fazendo cortinas para o seu quarto secreto. Agora ela terá um pouco de paz. Que ideia inteligente! Que demais! Ha, ha! Agora parece que a Emma está com inveja. Ah, eu quero cortinas também. Hum, oh, o que é isso? Ah, vai ser perfeito! Vamos lá! Emma também teve a ideia de fazer cortinas. Vamos ver. Uau, Emma! Que cortinas legais! Mandou bem! Agora não vejo mais nada! O que a Emma está fazendo? Quê? Como? Parece que a competição está só começando. Hum, tem algo faltando. Ah, a parede está vazia! Já sei! Um bom quarto precisa ter uma parede. Nossa, olha só o que a Amélia fez! Que parede fofa! Toda rosa! Agora dá pra ver quem é a verdadeira fã da Barbie. Ah, que legal! Eu adorei! O rosa está em todo lugar! Mas espera! Ah, não! Meu vestido também é rosa! Eu preciso me destacar! Veja! Tcharam! Agora está melhor! Sim, ficou bem melhor! Hum, o que será que ela está fazendo? Ai, céus! Barbies! Eca! Mas eu também quero uma parede legal! Olha, ela tem o pôster de uma banda de rock! Legal! É a sua banda favorita! Ok, ficou bom! Mas preciso demais! Nossa, agora tem um monte de cartazes! Uau! Muito bem, Emma! Seu quarto secreto parece super legal agora! Alô, alô! Hã? Por que a Emma está tão quieta? Vamos olhar! Shhh! Ah! Olá! O quê? Ah! Uma cobra! Ah! Eu odeio cobras! O que será que elas estão fazendo? Ah! Tapetes! Que legal! Amélia, seu tapete rosa combina perfeitamente com seu quarto! Eu adorei! Mas, espera! É tão desconfortável! Um tapete cinza! Legal! Uau! Ah! Mas não é tão bom! Hum! Já sei o que fazer! Volta já! Onde ela foi? Ei, olha! Quantos espaguetes de piscina! Vou nadar no meu quarto secreto! Ha ha! Ah! Estranha! Vou usá-los embaixo do tapete! Veja e aprenda! Isso! Agora vai ficar mais confortável! Ha ha! Quem é a mais inteligente? Eu! Ha ha ha! Ai! Ai, céus! Cuidado com a cabeça! Acho que você precisa de um travesseiro! Pronto! Meus travesseiros! Uau! Problema resolvido! Agora ela pode finalmente relaxar! Absurdo! Eu vou fazer o mesmo! Olha! Emma também trouxe um espaguete de piscina! E o que ela vai fazer? Talvez não muito... Quê? Apenas um? Não é justo! Bem, Emma, você terá que inventar algo sozinha! Hã? O que é isso? Balões? Oba! Eu tive uma ideia! Ha ha ha! Uau! Quantos balões! Pra que tudo isso? Você realmente acha que é uma boa ideia? Terminei! Ha ha! Vamos experimentar! Ah! Ah! Cuidado! Ai, céus! Os balões estouraram! Emma, você tá bem? Ha ha ha! Que boba! Seu colchão explodiu! Lamento! Lamento! Mas essa ideia não deu certo! Melhor pensar em outra coisa! Olha! Travesseiros! Não um, mas vários! Qual será o próximo? Um casaco de pele? É! Isso vai servir! Certo! Parece que o quarto de Emma está começando a combinar! Ah! É tão macio e aconchegante! Amei! Bem, que bom! Bom trabalho, meninas! Eu amei a minha nova cabinha de telefone! É incrível! Tão molinha! Tô doida pra apertar esses squishes! Vai ser tão divertido! Deixa eu ver! Ixi! Caramba! O que é isso? Ai, eu vou vomitar! Que nojo! Eu preciso limpar isso logo! Ah, quanta bagunça no lado dela! Espera! O que ela vai fazer? Já sei! É claro! Dá pra fazer seu próprio brinquedo anti-estresse em casa! Pegue um balão, corte-o e coloque o chiclete dentro dele! Agora, pegue a cola quente e coloque um pouco na capinha do telefone! Não economize! Coloque a quantidade que achar que precisa! Agora, é só prender seu brinquedinho! O quê? Onde ela conseguiu esse squishy? Lá, 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 lá! Se ela tem um, eu não quero mais essa bobagem! Eu tenho que me livrar deles! Eu não preciso de nenhum brinquedo ridículo! Eu vou destruí-los! Ler a noite é tão bom! Quê? Essa garota é doida! Ai, ó! Cruzes! Espera! Algo caiu da cama! Hã? Vou ver o que é! Ai, meu Deus! É o diário dela! Não acredito! Vou ler todos os seus segredos! Que loucura! Por que ela tá rindo assim? Ah, deixa pra lá! Ai, não! Meu diário! Não, não, não! Droga! Eu não posso passar pro lado de lá! O que eu faço? Eu tive uma ideia! Troca de brinquedos anti-estress! O que você quer? Troca de brinquedos anti-estress? Adorei! Agora elas farão uma troca! Quanto custará pra recuperar seu diário? Um chocolate? Esquece! Mais! Quê? Qual é? Não! Isso não é o suficiente! Você quer seu diário ou não? Uau! Quantas coisas legais! Veja! Ela tá colocando ainda mais! Acho que já dá pra fazer a troca, vai! Hum, mais! Espera aí! Eu tenho uma grande proposta! Isso é meu! Minha Barbie! Nossa! Você tá viva! Ok! Sim, sim, sim! Ufa! Agora meus segredos estão seguros! O que ela fez com você? Agora você está segura em casa! Finalmente! Um pouco de paz nesse quarto! Eita! Meu telefone! Cadê? Ah! Minha querida tarântula! Que saudade, sua criaturinha adorável! Acha que a paz está prestes a acabar! Diga oi pra ela! Ah! E tira isso daqui! Sai! Ha ha ha! Essa foi fácil! Mas já tô cansada dessas pegadinhas! Acho que vou deitar um pouco! Eu não acredito que ela me enganou! Eu preciso de um plano! Agora! O que será que ela vai fazer com essa vassoura? Eu vou dar um baita susto nela! Ela vai se arrepender de ter me assustado! Vamos lá! Vou colocar lentamente o cobertor sobre a vassoura com um tênis na ponta! Que comece o show! Ah! Meu Deus! Ela tá possuída! Que horror! Bem, pelo menos agora ela pode aproveitar sua soneca! Só espero que ela não tenha pesadelos essa noite! Ha ha ha! Tem muito fio aqui! Parece que ela tá enrolando em algo! Hã? Por que ela vai cortar no meio? Ah! É uma bolinha de tecido! É tão macia e saltitante! Oh meu Deus! Tem mais! A Lucy acabou de fazer um móvel pro berço! O bebê vai gostar tanto disso! Isso parece incrível! Os pompons são tão divertidos! Ha ha! Eu posso fazer melhor que isso! Olha só! É uma caixa dourada! O que deve ter dentro? Legal! Ela também tem um móvel pro berço! Hum! Acho que falta alguma coisa! Outra caixa dourada? Uau! Tanto dinheiro, ouro e diamantes! Hã? Por que ela tá cortando? Ai não! Entendi! Ela vai trocar por colares de diamante! Uau! Esse berço é tão chique! Ha ha! Uau! Isso é incrível! Ela tem diamantes! Ai meu Deus! As paredes estão cheias de teias de aranha e sujeira! Eca! O que eu vou fazer? Tão nojento! Esses papéis estão todos amassados! Mas eu tenho uma ideia! Sim! Vamos decorar! O que ela tá fazendo agora? Ela tá dobrando o papel pra frente e pra trás até ficar como um leque! Tadam! Bem assim! Ai, que calor! E quando você juntar tudo, tudo fica uma linda decoração! Que criativo! Vamos colocar aqui! Agora a parede tá cheia de desenhos bonitos! Você fez um ótimo trabalho! Olha todas essas cores! Definitivamente reflete a personalidade dela! Ah! Já sei! Podô amor! Aqui! Ah! Que rápido! Meu Deus! Então, eu preciso que você coloque fotos na minha parede! Não se preocupe! Isso é fácil! Coloca uma aqui e depois aqui! Olha! É um pintor! Mãos à obra! O pintor parece amar o que tá fazendo! Ele tá tentando pintar a Emma! Ela quer fazer mais poses! Quase terminando! Ok! Está feito! Dê uma olhada! Quê? Essa não sou eu! Não era isso que eu queria, seu idiota! Ai, não! Me desculpa! Isso tá me dando dor de cabeça! Por que eles não conseguem fazer o trabalho direito? Aqui! Tira algumas fotos de mim! Uau! Olha pra Emma fazendo poses! Ela realmente nasceu pra ser modelo! Oh! A parede tá cheia de fotos da Emma! Uau! Agora posso sempre admirar o quão bonita eu sou!